E aí pessoal, tudo bem? Olha eu aqui de volta, Basílio Chef Confeiteiro convidando você pra aprender essa receita deliciosa de goiabinha que eu vou ensinar pra você agora. E já te convidando, hein? Deixa o seu like, se inscreva no canal do YouTube da Motaza pra não perder receita nenhuma. Gente, como eu falo sempre, vou falar sempre as minhas receitas são receitas práticas são receitas que você pode fazer na sua casa que você pode lucrar com elas você pode fazer na sua confeitaria, na sua padaria, enfim no seu local de trabalho ou até mesmo fazer aí pras pessoas que você ama aí na sua casa. Gente, essa goiabinha é uma delícia de biscoito é um biscoitinho sem fermento é uma massa feita com gema, nata e farinha Motaza não tem mistério nenhum, a gente vai misturar tudo vamos amassar e depois, gente é só colocar a goiaba e assar e se deliciar porque fica sensacional. Vamos lá então fazer aqui a mistura dos ingredientes eu tenho aqui a gema, a nata e a farinha já pode anotar aí a receita 300 gramas de farinha de trigo eu estou usando hoje aqui a farinha de trigo especial para confeitarias e salgados então a gente vai precisar de 300 gramas de farinha duas gemas e 300 gramas de nata aquela nata, gente, aquela nata de potinho que você encontra no supermercado 300 gramas também dessa nata qual é o segredo dessa receita? nenhuma você vai misturar todos os ingredientes e vai fazer literalmente uma massa amassando ali com a mão coloquei a luva para não grudar tanto na minha mão mas não precisa você usar a luva também se você não quer lembrando então são 300 gramas de farinha estou usando a de salgados e confeitaria e pães aqui, roxinha 300 gramas de nata e duas gemas se você não sabe onde encontrar a farinha motasa aí na sua região é só entrar no link que está aqui embaixo do vídeo nas redes sociais da motasa que nós vamos contar para você aonde na sua cidade tem farinha motasa vamos lá então misturando aqui a nata e também agora as gemas duas gemas 300 gramas de farinha e 300 gramas de nata vou dar uma misturadinha aqui muito bem coloquei os ingredientes no bol e agora eu vou literalmente colocar a mão na massa você vai amassando até ela se unir por completo fica uma massa bem homogênea você vê que é uma massa bem gostosa de trabalhar a gente vai fazer goiabinha mas lembrando que você pode fazer outros produtos também com outros recheios sem problema nenhum olha só que bacana uma massa que se une bem fácil até vou pedir que a câmera venha aqui pertinho para você ver como é fácil gente olha só você vai amassando pressionando aqui e olha que massa bonita que fica não tem mistério nenhum então gente fica uma massa bem homogênea olha bem gostosa de trabalhar você pode espichar lá na mesa também mas eu vou usar aqui um tapetinho de silicone para poder fazer as minhas goiabinhas eu gosto de colocar um pouquinho de farinha claro que com o tapete ou um plástico você não precisaria né colocar farinha mas eu gosto que fique assim com essa poeirinha da farinha que eu acho que facilita bastante na hora do corte olha só vamos espichar a massa mais ou menos um centímetro de espessura meio centímetro desculpa ela tem que ficar uma massa fininha para não ficar um biscoito robusto uma coisa grotesca assim ela tem que ficar bem delicada porque o nome já diz goiabinha vamos botar aqui o bom do tapete é isso que você consegue puxar a massinha para lá e para cá e aí é só espichar já estamos modelando a nossa massa nós já vamos ligar o nosso forno em mais ou menos 180, 200 graus lembrando sempre né que forno é que nem marido e mulher cada um conhece o seu então você sabe como seu forno assa se ele assa mais em cima mais embaixo enfim esse meu tem a turbina então ele assa por completo vamos espichar essa massa bem quadradinha para então depois nós começarmos a fazer o corte cortando todos os quadradinhos iguais a minha massa já está espichadinha eu vou aproveitar a ajuda deste rolo de corte porque eu tenho a possibilidade de tê-lo aqui se você não tem na sua casa pode ser com a faca mesmo utilizando uma régua ou cortando a olho mesmo esse rolo de corte é legal porque você vai passar o rolo fazendo as tiras ó se sobra os retalhinhos não tem problema a gente utiliza de novo e depois vem cortando os quadradinhos agora sobrou as pontinhas vou jogar fora não você vai retirar as pontinhas e depois a gente vai unir elas de novo espichar e fazer o mesmo processo ó se você não tivesse o rolo de corte você ia cortar os quadradinhos assim mais ou menos um dedo e meio mais ou menos de largura por um dedo e meio tem aqui uma goiaba lembrando que a goiaba não pode ser aquela goiaba muito mole tá gente tem que ser uma goiaba mais firmezinha tá deixa eu pegar uma faquinha aqui produção uma faquinha por favor a gente vai cortar os pedacinhos de goiaba em todos em cubinho tá e a gente vai colocar então no centro de cada quadradinho pra depois então a gente fechar ela botar ela no açúcar e assar vocês viram que quanto tempo que a gente demorou é muito rápido gente é uma receita rápida e eu vou dizer pra você cheguei até a ficar sem ar agora só de pensar nessa goiabinha vou dizer pra você que é uma receita deliciosa um cafezinho preto não precisa mais nada cafezinho preto e uma goiabinha não precisa mais nada não esquece aí deixa seu like se inscreve no canal da Motasa pra você não perder receita nenhuma que a gente vai estar trazendo pra você aqui vou cortar os quadradinhos ó bem pequenininhos já vou mostrar pra você todos os quadradinhos pequenininhos e agora é só colocar no centro da massa até vou pedir pro câmera vir aqui pertinho pra que você veja que é um pedacinho de goiaba que vai ir bem no centro da sua massinha e aí agora a gente vai fechar como? assim ó fica de olho aí olha só fechou o goiabinha eu tenho aqui um açúcar dá pra pegar aqui câmera? um açúcar cristal onde você vai ó colocar no açúcar só a parte de baixo e depois quando a gente colocar na forma ele vai ficar com açúcar na parte de cima gente enquanto eu vou fazendo aqui eu já quero dar uma ideia aí pra você pra você comentar aí no nosso vídeo se tá gostando da receita se tá fazendo e outra coisa dicas o que você quer aprender aqui no canal da motasa peça aí a gente vai fazer pra você olha aí ó vai dobrando e colocando elas sobre o açúcar coloquei então todas as minhas goiabinhas aqui até vou pedir que a câmera venha bem pertinho pra você ver como fica ó a parte que não tem açúcar é a parte que vai ficar pra baixo da forma lembrando também que você deve untar a sua forma tá pra ficar mais fácil depois os biscoitinhos saírem então ele vai ficar com essa camada de açúcar por cima e embaixo não vai ter açúcar que fica direto na forminha então feito isso espalhado nas formas a gente vai colocar pra assar mais ou menos 180 graus lembrando sempre gente você conhece o seu forno 10, 12 depende o forno 15 minutos e a nossa goiabinha já está pronta e olha só que coisa mais linda que fica você vê que ela não fica muito dourada fica bem clarinha e o açúcar dá toda essa crocância pra nossa goiabinha gostou da receita? então não esqueça de deixar o seu like e se inscreva no canal do YouTube da Motasa pra não perder receita nenhuma ativa o sininho que você vai ser sempre notificado das nossas receitas um beijo no seu coração e até a próxima e até a próxima e até a próxima e até a próxima